Save antes do treino, após o treino. E aí todos, como vai a vida? Continua a nossa série de Digimon World 2003. Bom, essa é a parte número 25, onde eu dou início a mais uma melatonha de gravação. É aquilo, né? Fiz aquilo que eu comentei, né? Que ia fazer um mega treinamento e off, mostrando rapidamente os status que cada um ficou. O objetivo era ter pegado o level 30 com todo, só que... Acaba demorando, tava chato, então acabei parando antes. E é isso aí. Finalmente editei todos aqueles vídeos que eu tinha feito. Eu achei que ia daria uns 20, só que não esperava que eu fosse passar. Agora, agora, se eu lembro bem, eu tenho que ir em direção ao Numemon, pra gente continuar com a aventura. Bom, dei uma arrumada aqui nas devoluções pra mostrar uma novidade a vocês. E vamos lá, subindo aqui, porque se eu lembro bem, o Numemon está na fábrica, que fica nessa direção. Vamos passar por esse ambiente. Tá aí o Vale Bullet. Nessa, é só subir mais um pouquinho. Desligou aqui, que eu já tinha passado por... Ele antes, e tá aí o Cabo Tremon, deixa eu usar o ataque de metal, porque... É mais forte. É isso aí. E como eu estava dizendo, já tinha passado aqui antes, e aí preocupado, achando que ia ser uma jornada à toa, Eu optei por voltar e fazer outras coisas. E... É isso, realmente teria sido à toa. Agora a gente vai explicar, de fato, aqui. Então tá aí, Cabo Tremon, gigantão, né? É, mas o Tremon também é um Digimon da forma campeã, bem grande. Isso aí, a comemoração dele. Não tem como, esse aí é, de fato, o meu Digimon favorito. Peguei o Level 10 já. Infelizmente, não liberei nenhuma técnica. Eu continuo usando ele, mas já vou trocar por... O Aguromon. Deixa eu fazer isso rápido. Aqui, eu tô quase terminando de fazer todas as devoluções, e agora que foi reparado, esse Aguromon. Então vamos lá, sumindo por aqui. Vai dar tempo para conseguir outro Digimon, para começar a explorar, né? Os buracos. E aí, uma coisa que eu parei para pensar, será que... Opa, Getzine. Ei, Numemon! Oxe! É você? Por que voltou? Ah, tem algo que eu quero te perguntar, hein? Então... Tenho nada para te dizer. E aí? Espere! Ok, prontinho. Depois da cutscene. Então, como eu estava... Beleza. É a carassada, logo ali. Vai ter outra interrupção, por acaso? Não, o problema é que assim, aí eu perco a linha de raciocínio, aí eu esqueço o que eu estava querendo dizer. Como eu digo, se esquecer, é sinal que não é importante. De qualquer forma, então eu tenho que passar por essa porta. Então, vamos lá. O diretão, depois eu começo a explorar... Ambiente. Ué, que estranho. Numemon não está aqui. Eu já estava achando que ia ter que descender ele andando. Opa, encontrei um chip de HP. Eu acho que funciona do jeito que eu estou pensando. Vai ser um chip que vai aumentar meu HP, ponto. Itens. Ah, chip de HP, está aqui. É o HP máximo, naturalmente. E o mol. É aquilo. A ideia é que ele seja o membro mais forte do time, porque dentre os três é o Digimon que eu mais gosto. Né? Alguém que ele viu um cabo do Digimon que está fazendo eu gostar ainda mais dele. Os outros não sei se era capazes. Não, isso aqui tem que ser colocado no vídeo. Vocês viram o tanto de rodada que eu pulei por estar congelado? Tá bom, posso atacar finalmente. Ah, bom ataque. Ainda bem que eu me curei com isso. É, me curei muito. E de alguma forma eu ainda venci no final. É, tipo, eu defendi um ataque. Foi exatamente o ataque que eu precisava. Deixa eu recuperar a vida agora. E vamos ver se tem alguma coisinha escondida. O que é aquilo? O Numemon deve ter passado para algum lugar. Tá, agora saindo daqui, como eu tenho a opção da escada, eu acho que pode ser até melhor fazer isso. Tá? Nada por enquanto. Hum, outra escada se descer. Como se a gente vai ter algum combate, assim, contra um inimigo forte. Não aquele Numemon, talvez alguém é um inimigo forte de verdade. É, se bem que na última vez que eu lutei contra Numemon, eles de fato deram trabalho. Então, é. Dá para ver que esse jogo aqui foge bastante da lógica comum do Numemon ser extremamente fraco. Ok. Várias passagens bloqueadas aqui no templo onde eu segui. Eu estou até conseguindo nadar bastante sem fazer batalhas. Parabas que eu tenho certeza das batalhas. Vamos ver por essa porta. Então, sala de tubulação 3. Eu já pulei a 2. Uma sala exatamente igual a outra. Só que não tinha um item. O HP. É, infelizmente. Tá, de qualquer forma, vamos. Atagar contra um Agulomol. Quando vou usar os ataques de máquina, acho que ataques físicos vão ser melhores. Detalhe que vocês viram, né? Eu andei contra um Mameon. Ok. É uma de velocidade. Beleza. Ou seja, ele está mais rápido. O que isso resulta é que diminui minha chance de atacar duas vezes. E aumenta a chance para ele fazer isso. A gente aumenta a chance de esquiva. Mas, como pudemos ver, não ajudou em nada, no caso. Tá bom. Dando 30. Aí, ó. Agora eu também posso virar de Tamamon com Gilmon. É, triste. Mas é aquilo. Depois, em off ou não, eu acabo treinando a forma de Digitamamon. Tá, vamos lá. Além de ver se eu treinar o Digitamamon, se eu tiver alguma divulgação com o Mugilmon. Tá, essa aqui é a sala de tubulação 2. Nada. Agora é aquilo. É um pequeno puzzle que eu vou ter que resolver, envolvendo as três salas. Tá. Por que eu acho que eu não consigo andar? Na verdade, eu consigo sim. Hum. Ah tá, tinha um escado por aqui. Eu nem tinha reparado nela. Ok. Então, sala de operações. Ok. Tudo tranquilo por enquanto. Ah, não vamos em direção ao número. Ok. Eu fui em direção ao número no final. Ao invés de um, eu fui em direção ao oito. É, mas dá pra ver que isso aqui é uma zona bem em labirinto. Ah, melhor não pular por isso aí, porque eu não volto. É simples assim. Ok. Aqui tá trancado. Então, provavelmente, eu vou ter que arrumar um jeito de abrir essa porta e depois seguir por aqui. Tá, indo aqui por cima. Apenas chego em postos que eu já passei, aparentemente. Aqui também aparece os Thundermons. Bom, vamos passar por essa porta. Ok. Sala de operações. Agora, a gente vai em direção ao andar 1. Vou tentar reconhecer o Digimon. Desisto. Ah, tá. Hi, Andromon. Espere. Domador, armador. Espere. O brigo é ganhante a partir daqui. Volte já. Diadro. Espere, Domador. É só repete. É aquilo. Por isso que eu não reconheci o Digimon. Porque é um Digimon que eu não conheço. O Andromon eu conheço. Agora, esse Hi, Andromon, não. 43. Esse aqui tá ao 65. Será que vai ter algum lugar que dá dicas de números pra saber por onde eu vou ter que seguir? Vou me arrepender disso, talvez, mas vamos lá. Ok, não me arrependi. Beleza. Te achei. Eu não vou deixar você escapar dessa vez. Você deveria desistir. Ah, não. Ele escapou. É. De qualquer forma, vamos ver. Tá. Saiu da tabulação. 4. Ok. Mais um item. Tá. O chip de metal. Com certeza eles vão aumentar a resistência a metal. E... É aquilo que eu disse. Eu vou equipar tudo isso sempre no Digimon. Bom. Vamos lá. Chip de metal. Não é bom. Aumentou em 2 o espírito dele. É aquilo. Eu achei. Ah, isso aí vai aumentar a resistência a metal. Não. Aumentou o espírito. E é isso aí. Tá. De qualquer forma, será que eu tenho que agora dar um jeito de tirar nas outras áreas de tabulação? No caso, na 3 e na 2? É. Infelizmente, eu não sei. Vamos antes dar um jeito de sair daqui, que o 3 já foi resolvido. Hum. Talvez eu tenha que só ficar andando. Depois que o Numimon entrar em uma das áreas de tubulação, ele deixa um item. É. Detalhe que o Gurumon ataca a Juliana em engrenagem negra. De qualquer forma. Aqui. Eu acho que nos pontos de seta que ocorrem as cenas. Então, vamos ir andando por aí até eu encontrar o Numimon novamente. Será que eu teria que chegar naqueles pontos e descer? Obviamente, aqui não vai ser um deles. Ou pode ser, né? Depois eu tenho que fazer o pulo para ativar o evento. É coisas que eu vou ter que descobrir. De qualquer forma, então, vamos aqui para subir novamente. E aí, a gente passa para a sala aqui. Certo? E agora? Tá, o caminho 5 eu já fui. Não tem mais nada. É, o Diablo daí continua o mesmo. Eu tenho que cumprir o evento aí depois que eu vou batalhar contra ele? Eu espero que não. Eu dou um batalho contra ele. Ponto. De qualquer forma, aqui por cima. Aí, eu voltarei. Indo por aqui. Vai ser rapidinho. Só para verificar. E para ver se liberou algo. Não. Ainda acho aqui que vai ser o ponto final. Ah, agora vamos descer então por aqui. Ok, o Crocmon. Ele me traz algumas das memórias do Digimon World 2. Eu não diria que são memórias ruins. São memórias apenas. Desacelerar. Então, é isso aí. O Crocmon buffa a própria velocidade. E o Crocmon tira a minha velocidade. É. Não sei qual dos dois é o mais perigoso assim. Eu acho que contra um time, o Crocmon pode ser mais perigoso. Porque ele vai se livrando a velocidade de um membro do meu time. E aí, já que o membro do meu time vai continuar. Resulta que esse debuff de velocidade afeta na próxima batalha. O que é melhor que esse Crocmon me derrotasse, seria melhor ele ter se bufado. Tá, mas vamos. Nada por enquanto. Tá, eu já fiquei por aqui. Vamos ir voltando. Se aqui dá alguma coisa. Aparentemente não. Não sei se é uma boa eu ficar reentrando nas salas. No caso, eu vou até fazer isso. Aproveitando que eu estou perto. E aqui, ó, né? O que eu tenho que fazer para encontrar ele na minha mão? Talvez ele use até a parte da tubulação para passar. É uma coisa provável. Já que ele é meio gosmento. Se fosse uma lesma. Indo. Tem mais alguma coisa por aqui. Tem mais caminhos bloqueados. É isso que tem. Para a saída, certo? Outro lado. Aparece um Andromon. Pelo menos aparecendo de mãos diferentes. Só por isso já é interessante. O que é o Andromon não ser tão grande. Ele segue a tendência dos ultimates de não cair. É. Tomando o cortezinho dele. Então. Ele já estava cansado. Mal consegue ficar de pé. E eu só defendendo. Vamos lá. O ataque final para acabar com isso. E pronto. Ele nem cai do chão. Fica joelhado mesmo. Tem uma boa experiência? É. É que os inimigos estão nessa faixa aí. De 120 de experiência. Alguns mais. Outros menos. Eu posso compartilhar a técnica contra alerta. E obviamente eu não vou fazer isso. E logo logo eu pego o level 40. E aí eu começo a treinar o Kabutreimon. Ah. Eu andei por aqui. E nada. Será que é uma boa tentar entrar na sala de tubulação 2? Eu acho que eu não entrei na 2. Só acho também. Tá. Vamos então ir em direção a ela. Ok. É. E de fato foi para a 2. Tá. Vou tentar decorar isso rapidamente. Ah. Aí está ele. Ele foi na 1. Ele foi na 4. E agora na 2. Então se aparecer alguma coisa de senha. Talvez essa seja a resposta. Ou eu estou esperando demais esse jogo. Ah. O jogo de 2. De 3. Com certeza não. Então. Shape de MP. É aquilo. Pô. Irmão pode ser lá tão bom assim. Pode ser muito melhor do meu irmão. Porém. Eu ainda quero que seja o meu irmão mais forte. Vamos lá. Pelo jeito aumentou. Só em 18 o meu MP. É. Que eu coloco isso rápido aí. Sabe como é que é né. Não dá para ver em detalhes. Tá. Então vamos indo em direção a sala de tubulação número 3. E ver se ele aparece lá para terminar. E essa aí é a 4. Se eu lembro bem. Ou era a 3. Não. Essa aí que é a 3. Ou seja. É. Contra o que o irmão não reduz minha velocidade. Eu de fato ataco duas vezes. Então tá aí. Sala de tubulação 3. É. Ele não tá aqui. Acho que é aquele esquema então que eu disse. Que eu tenho que pisar. Não ligar certo. Aí mostra que ele entrou. Então. Tá. Vamos ir pisando em todas essas partes de seta aí. Eu descobri. E aí. Será que no caso eu tenho que evitar elas? É isso que eu tô fazendo de errado? Opção até. Tá. Porque aqui. Nada. Aí é o tipo de lugarzinho que pode ser colocar um NPC depois. Para conversar. Tá. Vamos descer. Talvez não. Vai. Vamos ir adiante. Em direção. Aos outros lugares. Que estavam mais acima. Ok. É aqui logo. Então. Cara. Olha o meu irmão. É bem rápido. Hum. Aí aqui. Eu acho que vai estar vazio. Com o item. Será que aparece agora na 4? Na 1. Epa. Encontrei o chip de poder. Deixa eu usar rapidamente. Tipo. Se eu aparecer na 1. Aí significa que ao invés de eu entrar na sala. Eu devo ir talvez direto para a 4. E aí eu encontro ele lá. Será que é isso? Não sei. Não sei. Tudo que eu sei. Será que ele não está aqui? Vamos direção a sala 1 para ver isso. Mas já pensou. Não. Você já viu ele nas 4 salas. Agora você pode conversar com. É. Eu não encontrei o protetor de pulso. Mas será que é uma carga excessiva? E será que foi falha da tradução? Ou o protetor de pulso está só em um lugar diferente? Acho que é um lugar diferente. E agora é uma carga excessiva. Nossa. Aqui o protetor de pulso. Uma defesa. Que pode atacar com a esquerda de direita. Eu acho que não vai ser melhor que os meus itens. De qualquer forma. De qualquer forma. Como eu estava dizendo. Vamos direção a porta 1. Para ver se o gol do meu irmão vai estar lá. E ao invés de entrar. Eu vou direção a porta 4. É. Ele está lá em cima. Ah. Eu não vou deixar ele escapar dessa vez. Foi o que você disse da outra vez. Que ele escapou. De qualquer forma. Então pelo jeito não. Opa. Apertei sem querer para dar um save. Aqui é a barra de espaço. Que eu atalho para isso. É. Mas no caso é um. Só um print screen. Qual que eu vou ter que conversar com você agora? Porque você veio até aqui. Ei. Você sabe onde o meu irmão está? O que eu quero muito perguntar? O que é com ele? Ah. Tem algo que eu quero muito perguntar. Vamos. Me diga onde ele está. Eu não sei onde ele está. Mas não posso te dizer tão facilmente. Mas eu sei onde ele está. Além deste ponto. Apenas os fortes podem entrar. Se você ainda quiser ver. Então me derrote primeiro. Está falando sobre. Eu lutar contra ele no final. Então está aí. O High Andromon. Obviamente não vou usar ataque de máquina contra ele. Vamos usar os ataques normais. Então será que é uma forma desenvolvida do Andromon? Sendo mais um... De modo da forma Mega que eu estou lutando. Improvável. Ok. Ele usa mais ataques milis. E pega vida. Eu já percebo que eu não vou ganhar usando o... Metal Gromol. Então vamos usar a Mega Proteção. Que aumenta o poder de defesa de todos os aliados. Para ver se algum dos outros consegue fazer esse estrago. Isso aí. Sai o Atômico. É isso aí. Nossa. Você buffou a sua defesa física. Beleza. Toma um ataque especial aí. Impressão. Meio aquilo não mostrou o dano causado. Já foi a impressão. De qualquer forma. Eu estava treinando quem? Nossa. Nem lembro. Ah. Eu estava treinando a Talmon. Acabei de verificar aqui nas notinhas. O Rack de Olmon. Eu ia até o 20. Ele já está 20. A Talmon. Tem que ir até o 99. E eu não lembro que deveria estar. Mas certamente não é 99. Aí um ataque eu liberei com ela. Só que é físico. Eu não vejo tanta vontade de usar. Ah. Ataques elétricos. Ataques de gelo. Então o estático. Fortalece o trovão. Porém. Enfraquece o metal. Vou usar isso aqui. Beleza. Vamos ver se isso ajuda. É aquilo. Eu estou com defesa aumentada. Eu diminui o poder dele. Aumentei o poder das técnicas elétricas. Então vamos mandar outro. Vamos elétrico. Vamos ver se usar técnicas de suporte ajuda nesse jogo. Ah tá. Ok. Eu vou aceitar isso como um... Talvez. Porque já pensou que eu já ia dar muito dano de qualquer jeito. Está em 85. Quase. Chegando no 99. É o que é o risco. Dá para passar de 99. Ou trava. Eu respeito sua grande força. Pode passar. Norman está nos esgotos depois das escadas secretas. Eu já destranquei a porta que esconde o acesso. Siga em frente. Mas antes disso. Pegue o rifle enferrujado. Oba. Ganhei o rifle enferrujado. Está bem. Hi Andromon. Obrigado. Estamos indo. O inimigo é mais forte. Jardim daqui. Tenha cuidado. E aí. E a porta é exatamente para onde eu preciso? O que eu estava falando sobre ter que usar aquela porta? Ah cara. Ele está lá dentro agora. Beleza. Vou continuar o seguinte. Tá. Vamos só ver uma coisinha. Coisinha rápida aqui. E o rifle enferrujado provavelmente vai ser uma arma. Certo. E fui. Está aqui. Está aí. Inestimável. Mas não pode ser usado. Direito e esquerdo. É tipo. É isso aí. Eu ganhei o rifle enferrujado. O qual que não pode ser usado. Mas já pensou. A gente faz o que? A gente pega ele. E começa a meter a porrada. É vamos só para testar isso rapidamente. É. Eu tenho que realmente recuperar a vida do guia um mal. Cara. Dificilmente eu vou tirar isso aqui. E não deu a opção de usar. Eu já pensou. Ah. Não é que ele não pode ser usado. É que você está só com digimons que não podem usá-lo. Eu coloquei no manto. E. É. Então. Está certo. Se no braço aqui. Não faz nada. E aí o patamar também não vai usar. Ele só usa cajados. Certo. É isso aí. Ele usa cajados. Então. Vai fazer o que? Eu de fato não posso usar o rifle enferrujado. Por enquanto. Então vamos lá. Fica pequena. Uma lentidãozinha rápida. Prontinho. O guia um totalmente recuperado. Dei uma lentidãozinha. Então talvez eu tenha cortado. Se bem que foi uma coisa bem rápida. Tem certeza que eu até esquecer. Ou nem reparar. De qualquer forma. Vamos lá. Descendo. E aquilo né. Até agora eu não peguei nível 28. E está sendo bom. Porque assim eu continuo usando o digimon que eu mais gosto.